...aspeito a sua pessoa, Tomás. Avervamos, avervamos, Mário. Os dias são sempre especiais, não imaginas. Estava-se a comemorar mais um sete de setembro, eram nove horas, eu ainda este fim de semana conversava com minha mãe e disse que deu à luz quando eram nove horas, ainda aqui no Hospital Provincial de Chimoio. Imagina, é uma data especial. Faltam palavras para mim. Tomás, Dimo, recordar também ao amigo telespectador que nós teremos mais uma emissão especial, se tudo der certo, por ocasião de mais um ano da existência da delegação, aliás, do Instituto de Comunicação Social. É verdade. O Instituto de Comunicação Social, eu mesmo não me seguro olhando para estas danças, Mário. São danças interessantes, eu mesmo estou vendo nas imagens. É verdade. São danças interessantes para o cultural. Esta dança, particularmente daqui mesmo, da cidade de Chimoio, é uma dança que é praticada pela cultura teoe. São teoe os seus praticantes, então é uma dança que eleva muito isso à moçambicanidade, acima de tudo. Agora temos a atuação do músico, provavelmente. Espero que seja o Genito Jackson, me parece. Ele tem a referir também, Tomás, o Genito Jackson é um músico daqui da praça, é bem conhecido porque temos exibido aí alguns vídeos no programa cultural, tem uma música interessante que retrata a cidade de Chimoio. É, vamos ver se vai cantar esta música aqui para estes munícipes bem que merece. Agora entra o Genito Jackson no palco, mas falávamos há bocado, Mário, do aniversário do Instituto de Comunicação Social. É verdade. Penso que poderemos entrar em promenores disto, lá mais em diante, até porque temos que acompanhar um pouco a atuação deste músico, ele é espetacular. Eu não suporto com as suas danças, é um autêntico Mário Jackson aqui da cidade de Chimoio. Tomás, vamos acompanhar então a atuação do Genito Jackson e nós voltamos a intervir. A atuação do Genito Jackson A CIDADE NO BRASIL 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 o que é assim é mas ela sou a última música que eu tenho muito contribuído a música fala de o que é que o rambamito um gay 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 andar no então você gosta não então essa música eu fiz para vocês que não podem dar não é vamos estar juntos o coro come o rambamito ok mario é muita cultura não é possível passarmos tudo vamos ver se podemos fazer mais uma intervenção do músico é é é é é é é é é Ooooooh! 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 Busca teja Neto Jackson! Asi que la que he sentido Pasejar con tu algo a ti Precedi sobre la piedra